Boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 12 de outubro, estamos falando aqui da cidade Línea Cumprida e vamos mostrar como é que está a tarde hoje aqui para vocês, meus queridos. Bora lá, meu amor Moçapeles, como é que está o dia? Antes de mais nada, pessoal, deixa o like, compartilha esse vídeo com amigos de vocês, se inscreve no canal, você que não é inscrito e bora para o vídeo. Isso, e um abração em todas as crianças que estão fazendo, eu diria, as crianças, né? Então Deus guarde, proteja e ilumine as crianças, porque são o nosso futuro, não é verdade? É isso aí, nosso futuro da manhã. Sim, com certeza, vamos cuidar delas. Bora lá, meu amor A gente está aqui no início da Avenida Copacabana Está interditado ali, é que eles estão arrumando aqui a lua, o estimulador, gente. Está interditado E hoje está lotado de gente pelo que eu estou vendo, hein, pessoal? Eu estou lá na praia, como é que está? Tudo isso por causa da Mari Olha lá o passarinho felizinho lá, que foi? Cadê? O passarinho está chamando ele lá Olha, hoje quem veio aqui aproveitou, né, amor? Hoje quem veio aqui aproveitou Hoje fez um sol para cada um aqui Parecia um sol de 40 graus, não parecia? Sim Olha que beleza, os carros não podem copar ali, deve ser assim aqui, ó Sim, aí fica bom Fazer o calçadão aqui, gente, fica da hora, hein? Né? Quem concorda comigo, fala aí Comenta aí Ia ficar top aqui fazer o calçadão aqui Estava melhor, né? O cara ia melhor, é Agora eles estão fazendo o desvio aqui Próximo à rua Bermudas Estão interditados porque estão arrumando ali o transformador, pessoal Mas logo eles liberam É a Marisinha que ela, né? Tá bom Sem comentários Ó, tá um trânsito, Platinho Tá E a gente vai tentar sair aqui na pracinha Olha o Caramelo lá Isso, o Caramelo ver nós Ele vai acompanhar a gente, hoje está bem movimentado aqui Vamos, vamos passar? Pessoal, se a gente não pôr a bicicleta na frente, eles não deixam a gente passar Eu vou passar aqui, ó Não é assim mesmo? Assim Pessoal, sei que é errado fazer isso, mas se não fizer isso a gente não passa nunca, não nada Os caras não param de vir Olha, já montou cedo o Caramelo Ai meu Deus, já veio, amor Já veio? Ele já veio, gente Ele já veio Ele já veio, já Ele está em todo lugar, o Caramelo, né? Sim Rapazinho Vamos sair aqui, senhor? Vamos Vamos A partinha aqui vem com ele A gente vem com ele É mesmo? Está lotado de gente e ele quer a gente, ó Pessoal, a gente vai entrar aqui na praia Pra mostrar lá de pertinho pra vocês Tanto as pessoas que estão ali Quanto o mar Pra vocês sentirem o barulho das ondas Vamos aí E o sol se escondeu, pessoal Só escondeu Ele parou atrás de umas pequenas nuvens Mas está calor, hein? Espero que ele apareça logo E ele está lá no mar, ó Aquele lado lá, ó Mas também o calor que fez hoje, minha nossa, né? Só que está calor, é Fazer dinheiro que não fazia esse calor, hein? Fazer dinheiro mesmo Você viu o cotilado, nossa? A gente lavou, não foi? 20 minutos, cinco minutos Só rapidinho, né? Foi Rapidinho Enxugou Isso, vai ter que descer aqui Mas vai ter que descer aqui É Muito fofo, né? Olha o caramelo aqui Em todo lugar ele Arruma um amigo, né? Faz amigo E olha a alegria deles Como não mostrar isso? Fala pra mim Olha, olha Ele luta igual gente, né? Sim Ele quer dar um mato aleando os cachorros Vai pra lá, né? É isso mesmo E agora já está mais pouca gente, né? Aqui na Bahia Já Também já é cinco horas agora, né? É, já é cinco horas Mas lotou, amanhã vai estar mais cheio ainda Hoje é sábado, né? É, já é sábado É que amanhã muita gente vai embora também, né? É Show Ele está tocando uma música ali Ele está vindo um carro aqui também O sol está querendo aparecer Olha como está limpinha, olha Sim Está amarela A amarela A amarela está crescida hoje, hein? Não está tanto, mas cresceu um pouco Eu não estou vendo aqui, né? Meu Deus Muito pequenininho É um nenenzinho Ui Caramelo? Quase tropeleu o caramelo Foi por pouco Cadê? Não, não é É um caramelo, mas não é Ah, igual o Rex Salsichinha Aquelas Ah, eu estou vendo aqui Um heladinho Um heladinho Júlio Friando Um heladinho Um heladinho Um heladinho Um heladinho Um heladinho É que tem um gostantinho, gente. Imagina o que tinha, mais cedo. Vamos guardar o combate. A temporada vem mais, né? Vem um monte. Sim, eles passam a maquininha, gente. Se der grana na hora, passam a maquininha. Sim, passam a maquininha. Você não vai ficar sem o acessório de banho, não. Aonde? Olha, mãe, gente. Sim. O caramelo está valendo a minha perna, você vê? Sério? Sim. E ele está lutando ali com o companheiro dele. Sim, tá. Isso é danado. E ele é verdinho, né? É. Olha o sol, pessoal. Está querendo sair, ó. Olha a terra. Vai entrar as nuvens ali. Oi. Oi, tudo bem? Essa aí, essa aí, dela é gostoso, né? É. A gente já tomou, gente. Sim. Muito bom. O tempo todo lutando, ó. É. Ele sozinho. A gente já quase atropela ele, já pega a cor, imagina com o outro. É. Agora vocês querem ver bagunça é quando ele se junta com o Paçoca, né? Ah, ah, ah. O Paçoca tão lindo, gente. O Paçoca tão lindo, ó. Foi. Aí foi, comeu, picou bastante, fica e depois vai embora. Foi? Tem que dar um ossinho na hora de ir embora. A gente tem que levar uma... Uma sobrinha. Vamos até ali pra ver? A gente vai até aqui pra mostrar o canalzinho aqui pra vocês. Tem época que esse canal tá fechado, tem época que eles abrem, né? Pra água não ficar só parada. Quando ele tá cheio, acontece igual aconteceu com o carro do tio Nelson, né? Fala aí pra eles. Quando ele tá cheio... Pra ele não saber, né, amor? Quando ele tá cheio, isso aqui transborda, gente. Olha, e aqui é onde esse pessoal tá sentado aqui, ó. Esse casal tá sentado. Tudo enche. Aqui tudo enche, gente. Só que agora ele tá bem baixo. Tá. Quer dizer, bem baixo, não bem seco, né? É, porque eles abriam ali, gente. Eles abriam, tá indo pro mar. É, quando eles abriam. Aí essa água que... Aí ele voltou, né? Que tava toda a vida parada aí. Só que não. Vamos aí? Vamos. Pessoal, eu mostrei o povo pra vocês. Agora eu vou mostrar o mar, como que tá. Solzinho jogando bola aqui, ó. E a maré tá crescendo, ó. Dá, né? E ela cresceu bastante, porque... Onde a gente tá pedalando aqui, ó. Tá um pouco fofo. Né? Tá bem úmido. Vixe. Subiu bastante, bastante mesmo. Sim. Gente, na temporada, é bacana de ver. Você tá no carrinho assim, a gente já trabalhou aqui na temporada. Não é pra ser o que vai querer levar o carrinho quando vem a onda, né, amor? Sim. Vai afundando, vai afundando, quando você pensa que não. Tá lá dentro do mar, já. É muito rápido, né? É muito rápido. A maré sobe muito rápido. Tem horário certo, né? Pra maré, né? É. Subir, né? Subir e abaixar. Olha, o sol deu uma meia-luz agora. Sim. Né? Aham. Foca assim essa casa, passa disso, ó. Começar agora e fazer um buraco, ó. Olha aí, que lindo, que lindo, que lindo. As crianças ficam enlouquecidas aqui. Eles vão enlouquecer. É. Tá ligando a gente na água, porque é calorzão que fez, é pra ficar tranquilo na água. É. De boa, né? E a água deve estar boa, porque tá cheio de gente na água. Cheio, gente. Nossa, pra voltar tá pesado, vem a tempo. É que a areia tá fofa também, né? E tá ventando. Aí a gente... Pra voltar, tá difícil, gente. Mostra mais pra pedalar. Parece que tu carregando um elefante. Nossa, mas veio bastante dinheiro, graças a Deus, hein? Veio. Ainda bem. Muitos conseguiram vir, se divertir, descansar. Vamos só até ali na... Aquele canal que tem ali na frente. Vai ser baixo. E a gente... E a gente encerra. Sempre é assim, gente. Sempre que vocês vêm aqui na praia, na ilha, na cidade, vocês vão perceber que aqui no Boqueirão, sempre é o maior fluxo de gente aqui. Que paira, né, amor? Aí nos outros locais, é bem menos. Aqui é um movimentão mesmo. Aqui quando tem show ao vivo, na praia, com caminhão, é aqui que eles põem, né? Sim. Porque aqui também é um lugar mais próprio pra banho. É o ponte, né? É o ponte da ilha, gente. Agora lá na ponta praia, se vocês quiserem tranquilidade, lá tem bastante tranquilidade. Mas lá também tem bastante ferro, pedra. Só porque tinha casas lá, pessoal, que o mar invadiu. Sim. E veio derrubando todas as casas que tinha lá. Tem que tomar cuidado pra lá. Agora você tem que tomar cuidado, porque tem bastante restos de construção lá. Lá não é apropriado pra banho. Lá não é próprio pra banho, não. E olha a luta aí, continua. Ah, eles não querem saber, ó. Até aqui tem carrinho. Esse aqui acho que é o último carrinho desse lado. Meu Deus, Deus. Ah, sim, é. Olha. O mar tá um pouco agitadão, né? Mas tá limpinha a água. Tá. Ontem não tava, se ontem, lembra? A água-viva ali. Tá começando a chegar a temporada água-viva, gente. Já. Só que a mais... A mais perigosa um pouquinho é aquela caravelas. Aquela caravelas. Água-viva caravelas. Ela é cor-de-rosa. Gente... Porque a lá picada é muito pior. Quando acontece de ficar, tem que colocar vinagre, né? Sim, foi vinagre. O bombeiro põe vinagre. Só vinagre. Isso quem falou pra nós foi o bombeiro, gente. Eu só falei. E funciona, porque eu já tomei... Queimadura, né? Queimadura de... Vamos dizer queimadura, né? É. Da água-viva. Eu coloquei o vinagre. Aí vai passando, vai aliviando a dor. Aqui é uma dor insuportável, viu? Aqui já é sentido Monte Cargo. Sim. Já balnearam Monte Cargo aqui. Aqui é o balneário Monte Cargo. Só ia ali dizendo Monte Cargo. O mercado Monte Cargo lá na frente, lá, ó. É. A gente parou, eles pararam também, ó. Ó, colocaram a praca aqui bem no riozinho, hein? Significa, gente, que tem banco de areia aí dentro. É. E corrente de retorno. Sim. Tem que tomar cuidado, tem que respeitar essas... Essas pracas aí. Já pensou, né? É. Então, meus amigos queridos, esperamos que vocês tenham gostado. Fizemos tudo com muito carinho pra cada um de vocês. Muito obrigada pra todo mundo que assiste o vídeo até o fim. Quem deixa o like. Muito obrigada pros novos membros que estão entrando. Deus abençoe vocês. Quem não for ainda, acessa lá pra ser membro, gente. Pra dar uma força nessa plataforma. E até o próximo vídeo, meus queridos. E quem não assistiu, vai ficar... Chupando o dedinho. Fui. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. In love...